A polícia quer saber quem é a vítima retirada em estado de decomposição de dentro das águas do Rio Doce. O caso foi registrado em Governador Valadares e foi mostrado ontem aqui no Balanço Geral. Nossa equipe conversou com representantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar que estiveram no local, acompanharam a ocorrência. Então tem uma reportagem aqui, pode balançar. Foram populares que passavam pelo local quem encontraram o homem morto no Rio Doce, na altura do centro da cidade. O corpo foi resgatado pelos bombeiros militares. Olha, a socorrência entrou para a gente via Cobom, onde a Polícia Militar já se encontrava no local. E a gente deslocou de imediato para o local aqui e deparamos com o corpo a 5 metros da margem. A minha equipe fez o resgate desse corpo e foi repassado à Polícia Civil para a perícia e trabalhos de praxe. Por causa do estado avançado de decomposição, a princípio não foi possível determinar se havia marcas de violência. Olha, o corpo já estava em estado de decomposição, então não dá para saber se os sinais apresentados ali no cadáver foram sinais que ocorreram com vida ou já no cadáver, né? Então vai passar para a perícia para ele apontar aí a causa morte. A perícia esteve no local e fez os trabalhos de praxe. O serviço funerário removeu o corpo para o Instituto Médico Legal da cidade, onde vai passar por exames para indicar a causa morte. A identidade da vítima ainda é desconhecida.